Bom, gente, eu tô fazendo a reportagem, tá? É uma reportagem em vivência em Campos de Jordão. Tô super cansada, tô investigando quais são os hotéis que eram hospital e se transformaram em hotéis. Tem muita informação equivocada que dão pra você, então eu tô pesquisando. Aí agora eu entrei numa galeria que tem um monte de tiro ao alvo, tem artesanato, tem games. É assim, é a galeria Vila Capivari. Capivari, gente, é um bairro extremamente turístico e comercial, tá? É bem consumo mesmo, tá? Assim, eu não vi muita graça, tá? Mas é onde, é o polo turístico. Então, tudo que tem de turismo está aqui, tá? Vila Capivari, é o turismo mesmo, é o consumo, tá? Então, consumo, comida, tem tudo quanto é restaurante. Ontem eu fui num restaurante português muito bom, porque até então eu não tava comendo nada direito. É tudo muito caro, é uma cidade cara. É uma cidade que as atrações são legais, mas não tem acessibilidade, tá? Se você tem uma pessoa que tem dificuldade de andar, os parques são difíceis de andar, não tem, né? A scooter, tá? Então, é uma coisa importante que eu tô observando nos parques. Não tem acessibilidade, tá? É difícil pra uma pessoa que tem idade, tem dificuldade pra andar, tá? Isso falta. Mas é interessante. E aí, por exemplo, uma coisa que é difícil, se você for de Uber, se você vende ônibus, é difícil aqui, tá? Ir pros pontos. O que sobra muitas vezes é a Vila Capivari, tá? Que é comércio, é só comércio, né? Então, pra mim, eu não vejo muita graça, né? De ir pra um lugar que só tem comércio. É isso. Pra você ir pros outros lugares, visitar, né? O Amante Quiro, o Horto Florestal, eu nem fui, tá? É muito longe. Tem que pagar carro pra me levar. Então, se você quer conhecer os lugares, né? E não ficar só no consumo, no turismo, né? No consumo comercial que é a Vila Capivari, você tem que ter um carro, tá? É difícil você vir pra cá sem carro, tá? Bem difícil. Tudo é pago. Gastei um dinheirão pra ir pros lugares. As atrações também são caras e tal e algumas eu tô conseguindo, tá? Porque eu vim fazer reportagem, algumas pessoas foram legais e me abriram, me liberaram, né? Pra fazer algumas atividades, tá? As que me liberaram eu vou fazer, as que não, eu não vou fazer. Porque não tem como, né? Você pagar 99 reais, uma atração, 65, é uma cidade muito cara, tá? Teria que ser mais acessível, tá? Pra todo mundo fazer as atrações. Então, aqui, gente, eu tô na Galeria Vila Capivari, que é comércio total, tá? Mas é só um monte de lojinhas. Tem de tudo, artesanato, tem roupa, comida, chocolate. E é bem legal, tá? Tem bastante coisa legal. Aqui tem bastante coisa legal. E aí é a Galeria Vila Capivari. Você passa numa ponte, a ponte dos guarda-chuvas coloridos, tá? É assim, aquele lugar bem meigo. Bem romântico. Um monte de coraçãozinho. É uma cidade que tem muita coisa pra criança, tá? Sim. Muita coisa pra criança, muita coisa pro casal. Uma pessoa, assim, solteira e tal. Seu filho. As atrações são todas longe. Você tem que ter carro. Se não, você tem que alugar um carro, tá? É bem complicado. Agora eu já vi tudo aqui, que é uma galeria comercial. E agora eu vou voltar lá pra atravessar, pra atravessar os guarda-chuvas, né? Coloridos. São bonitos, tá? Os guarda-chuvas são bem bonitos. E com a temática romântica, tá? Vamos lá. E aí você não paga, tá? Porque tem muita coisa que a maioria das coisas você paga. Vai, como é que sai daqui? Peraí. Gente, é... Me perdi aqui. É uma galeria grande até, tá? Tem bastante coisa. É... Como é que sai aqui? Aí eu tenho que sair lá na ponte dos guarda-chuvas até aqui. Então, os guarda-chuvas são legais, tá? Bonitinhos, tá? Aquela ponte com coraçãozinho, nós vamos passar no meio, tá?